O período de inscrição das interessadas, ele iniciará dia 26 de julho até terça-feira, dia 1º de agosto. E quem tiver interessado é só comparecer no Salão da Terceira Idade para estar efetuando a sua inscrição. Os horários para serem feitas as inscrições serão pela manhã, das 8h às 11h, e no período da tarde, das 13h às 16h. Bom, qual é a faixa etária para estar participando deste concurso? Meninas de 15 a 30 anos de idade, né? Meninas e mulheres interessadas. Bota a gente destacar também como que vai funcionar este processo de escolha. Então, passado o período de inscrição, vai ter a votação pública, né? Que acontecerá no site da Prefeitura, sendo aí no período do dia 3 de agosto até o dia 7 de agosto. Aí, quem tiver a sua candidata de escolha, entra lá no site da Prefeitura e efetua o seu voto pelo site. Bota a gente destacar também, depois deste primeiro processo, que é o voto público, como que funciona? Quantas são selecionadas para a próxima fase? Dez serão selecionadas para a próxima fase e essa fase final acontecerá no ginásio, no dia 12 de agosto. No período da noite, a partir das 19h, o evento acontecerá. Bom, é importante a gente destacar também se vai ser apenas para a rainha ou vai ter outras colocadas também. Como vai funcionar? Então, teremos quatro títulos, sendo aí a rainha do rodeio, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a princesa do rodeio. Em terceiro, a madrinha do rodeio. Em quarto, a garota cautre. Elas também recebem prêmios? Sim, em primeiro lugar, a rainha receberá um valor de R$ 2.000,00. A princesa, R$ 1.500,00. A madrinha, R$ 1.000,00. E a garota cautre, R$ 500,00. As interessadas, no caso, só estão procurando, então, ali, o Salão da Melhoridade. Isso, exatamente. É só comparecer no horário que foi citado e se inscrever. Aí, as menores de idade, depois de serem selecionadas, como o evento final será noturno, aí tem a questão de acompanhamento de um maior, mas isso só se a menina for selecionada. aí tem a questão de acompanhamento de um maior, mas isso só se a menina for selecionada. Então, aqui tem a questão de acompanhamento de um maior, mas isso só se a menina for selecionada.